Ah, bateu geralmente apertado E geralmente machucado Caiu tão fundo nessa ilusão Primeira vez O amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Ensina que você sente Tudo que eu sinto por você Depois tem que finalizar com um beijo Será que é o amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz Te deixa se saber como agir O dele te ver Tempo é onde você fugir Olha o que amor te faz Deixa se saber como agir O meu dano será capaz De apagar esse amor em mim Só quero te lutar Das quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o seu final Eu sou o seu vivinho E o meu amor é a imensidão A moça do meu casamento é com você agora Cadê o beijo, gente? Pra finalizar o vídeo? Tá bom